É o Gil, vamos lá! Quando eu era criança, mamãe dizia Bilu, 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 teteia Pegava eu no colo, mostrava pra vizinha Bilu, 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 biluzinho, teteia Que me segurava, dizia que gracinha Bilu, 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 teteia O tempo foi passando e eu fui crescendo Bilu, 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 teteia E de fazer bilu, mamãe foi se esquecendo Bilu, 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 teteia Agora eu estou grande, estou barbadinho Não encontro mais ninguém pra me fazer um bilu Bilu, 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 teteia Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, 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 teteia E a filha da vizinha era minha namorada Bilu, 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 biluzinho, teteia Agora eu estou moço, não tenho liberdade Bilu, 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 teteia Pra falar com a vizinha é uma calamidade Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia E aí